Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o amanhecer, o abrir os olhos, relembrar que outra vez estamos na Terra, conscientes, despertos, agradecendo o dia, a vida, a célula, a molécula, ao átomo inicial que nos proporcionou hoje estarmos na Terra, encarnados, respirando e podendo escolher estar próspero, feliz, abundante, tendo desde o dedão do pé até o fiozinho do cabelo, totalmente energizado pela inspiração profunda, curtida e a inspiração relaxada. Tente, faça três inspirações. Inspire, contando de um a oito, retenha, contando de um a oito, e expire, contando de um a oito. Comecemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e expire. Inspire. 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 É totalmente vazio, fecha os olhos, sinta a próxima inspiração, sinta o movimento do corpo, você pode soltar qualquer sensação, desagradável, qualquer pontinho do corpo, na expiração, e se fixar, sem nada pensar, sem nada pedir, sessenta segundos, vendo, sentindo, ouvindo, o próprio som do seu coração, a vida que circula os líquidos internos, renovando seu contato com o seu corpo, através do amor, da inspiração, da gentileza, da inspiração para todo o corpo, da alegria de estar com você mesmo, aqui e agora, num estado de presença, de sentir os dedos nos pés, as pernas, o abdômen, inflando, retraindo, todo o seu tórax, inflando na inspiração, retraindo na inspiração, seus braços, seu pescoço, sua cabeça, sua mente agora, presente no corpo, percebendo o que ocorre nesse corpo maravilhoso, que permite você executar, suas ações, leva você para onde você quer, do jeito que você pode, e essa mente consciente agora, acalmada, feliz, por poder, contatar, também, com a luz branca, ou dourada, do infinito, que banha todo o seu corpo, por dentro, por fora, entre, trazendo você, para o estado de estar aqui, apenas aqui, neste momento, me ouvindo, e eu, sabendo que você está aqui, comigo, e nós podemos trocar energia, onde cada um estiver, e se sentir unidos, se sentir um todo muito maior, na energia mãe que está por nós, que prospera em nós, do amor, da gentileza, da bondade, da abundância, da vida, da água interna e da água externa do planeta, do ar que circula internamente, do ar que circula em torno e para todos, da terra que existe, em nós também, através de alimentos, de muitas situações, do contato, do toque, do fogo da vida, da energia de querer viver, prosperar, ser abundante, e receber todas as forças, toda a capacidade, toda a intuição, toda a sabedoria, em contato com o Senhor mesmo, com o Divino, o Espírito Santo e o Senhor. Assim, amém. Seu Eli Rocha, Curitiba, gratidão por você estar, comigo neste momento, maravilhoso, na terra. Excelente dia de reflexão, na bondade. Amém.